Tudo pronto, vamos ao sorteio da Loto Fácil, concurso 2086. Bolas posicionadas, tá na hora. Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 25. Sorteio da Loto Fácil, já começou. Primeira bola, primeiro número tá na tela. Bola azul, número 15. Azul 15. Na Loto Fácil você tem muitas chances de ganhar. Bola verde, número 23. Verde, 23. Já acompanhamos o sorteio da Kina, primeiro sorteio da noite. Agora o sorteio da Loto Fácil. Bola marrom, número 14. Marrom 14. Ainda hoje tem dia de sorte, tem dupla cena, tem time mania. Fique atento à nossa transmissão. Bola azul, 05. Azul, 05. Amanhã tem Super 7. Nova modalidade das Loterias Caixa. O sorteio está programado para as 15 horas desta sexta-feira. Bola preta, número 17. Preta, 17. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Vamos seguir. Bola branca, número 20. Branca, 20. Lembrando que em dias de sorteios do Super 7, as apostas para essa modalidade se encerram às 14 horas. Bola vermelha, número 21. Vermelha, 21. Super 7, com três sorteios semanais, às segundas, quartas e sextas. Bola amarela, número 12. Amarela, 12. E aí, está marcando? Este é o sorteio do concurso 2086 da Loto Fácil. Bola azul, 25. Azul, 25. Este prêmio pode sair para você. 3 milhões e 500 mil reais é o prêmio estimado na Loto Fácil hoje. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Agora faltam cinco números. Você ainda tem chances. O globo segue girando, você chamando a sorte chegando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Loterias Caixa. Já pensou? Na Loto Fácil você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola branca, número 10. Branca, 10. Mais uma bola saindo do globo. Rosa, 0,6. Bola rosa, 0,6. Agora faltam apenas dois números. Loterias Caixa. Todas as noites milhões em prêmios para você. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Agora, sua sorte pode vir com este número. Pode chamar. Vem sorte, vem sorte. O décimo, quinto e último número da Loto Fácil. Bola marrom, número 04. Marrom 04. Hora de conferir. Os 15 números sorteados no concurso 2086 da Loto Fácil. Confira comigo. As dezenas sorteadas foram 15, 23, 14, 05, 17, 20, 21, 12, 25, 22, 11, 10, 06, 24 e 04. As auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. A sorte estava na sua aposta. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar a página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br Atenção.caixa.gov.br Atenção.caixa.gov.br